O livro de Mormon é uma prova do trabalho inspirado de Joseph Smith, porque se o livro for verdadeiro, significa que o profeta que o traduziu, que é Joseph... Verdadeiro. Exato. É como se fosse um testemunho da veracidade do trabalho dele, da veracidade dele como profeta. Então, quem foi Joseph Smith? Por que ele foi tão importante? Onde ele nasceu? Do que se alimentava? Do que ele vivia? Nossa! Joseph Smith foi o cara. Foi o profeta. Você sabe que o presidente Brigham Young, que sucedeu ele na presidência da igreja, foi o segundo presidente da igreja, disse, eu sinto o desejo de gritar aleluia toda vez que penso que conheci o profeta Joseph Smith. Porque Joseph Smith, quando você se aproximava dele, dizem as pessoas que conheceram ele, você sentia realmente um bom espírito, que ele era o vidente escolhido do Senhor. E o profeta Joseph Smith foi o instrumento que Deus usou para restaurar o evangelho. Isso significa que ele trouxe de volta as verdades que existiam na época de Jesus Cristo. Os convênios, os convênios, as leis de Deus foram perdidas. E nós sabemos que ele sofreu muito por isso, né? Porque muitas pessoas naquela época perseguiram ele, falaram que ele era doido, muitas coisas, né? Então, nós, por causa desse conhecimento, de tudo, por ele ter dado sua vida à igreja, nós dizemos que ele é o cara. Nós honramos a memória e a vida dele, todo o trabalho que ele fez, para que nós pudéssemos ter essa bênção, ter a igreja hoje. Sim, exatamente. É diferente de ir lá atrás, diferente de adorar. Ah, nós honramos ele, nós somos gratos por ter existido ele, por ele ter restaurado a igreja. Mas ele não é Jesus Cristo, ele não tem adoração. E a igreja não é a igreja de Joseph Smith, né? Não, a igreja de Jesus Cristo, o santo dos últimos dias. Ele também restaurou, foi um profeta muito importante, que traduziu o livro de Mormon. É, e também não acreditamos ou dizemos que Joseph Smith era perfeito ou algum santo. Ele é humano, como todos nós, todos nós amamos. Acreditamos que ele foi humano, que existe, cometeu erros e reconhecemos esses erros. Mas, ainda assim, nós honramos e respeitamos por tudo que ele fez, para que pudéssemos ter a igreja nos dias de hoje. É muito importante a gente rever, talvez, esses erros para aprendermos com ele também. Na verdade, não conheço muitos erros, não. As pessoas que falam de erros de Joseph Smith, acho que elas entram numa conversa muito difícil. Porque vocês vão ter que dizer que Moisés cometia erros, Abraão e todos os profetas passados. É claro que eles têm fraqueza, têm dificuldades. E a gente lê, pelo menos, uma ocasião, onde o Senhor puxa a orelha de Joseph Smith, por ter, depois de ter feito uma parte da tradução do livro de Mormon, ter entregado na mão de um amigo que perdeu essa parte. Então, o Senhor reprende Joseph Smith. E Joseph aprende uma lição, e nós podemos aprender com essa fraqueza, com esse erro. Mas, com relação ao caráter do profeta Joseph Smith, só posso dizer coisas boas. As pessoas que conviveram com Joseph Smith, reconheceram, mesmo aqueles que eram inimigos dele, né? O quão nobre e o quão especial, espiritual, era ele. A obra de Joseph começou quando? Quando que ele começou a ser preparado pra ser o profeta de Deus? Ele tinha 14 anos quando ele começou a ter essas questões de qual igreja que ele devia seguir, porque a mãe seguia pra um lado, o irmão seguia pro outro, o pai não ia pra nenhum lugar. Muito confusão naquela época. Era que nem político hoje em dia. Que não sabe nem parte. Quem fala a verdade. Que é, muitas dúvidas, muitas igrejas clamando ser a verdadeira. Então, ele estava realmente, quando vocês falaram, muito confuso. Ah, então, Joseph Smith queria saber qual de todas as igrejas é verdadeira. Então, ele começou a estudar intensamente. E ele encontrou uma passagem na Bíblia, em Tiago 1,5, que diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. É Deus que pode dar todas as respostas. E isso entrou profundamente no coração dele, e ele ficou determinado. E ele começou a procurar pra saber a resposta. E foi quando ele teve a primeira visão, em 1820. Primeira visão. Eu acho que muitas pessoas ouvem essa palavra, quando conhecem o que é sobre a igreja, e não sabem exatamente o que significa. O que foi a primeira visão? Querem aprender uma palavra nova? Uma palavra nova pra vocês? Olha só. Teofania. Teofania significa visão da eternidade. Significa quando você tem uma revelação divina. Isso já aconteceu no passado. Moisés, diz a Bíblia, viu Deus face a face. Abraão, viu Deus. Paulo, na estrada de Damasco. Estevão, quando estava sendo apedrejado. Então, dizer que Joseph Smith viu o pai e o filho, está totalmente coerente com as escrituras. Com as histórias de outros profetas. Exato. E por que Deus e Jesus Cristo apareceram pra Joseph Smith? Porque ele tinha algo importante pra Joseph Smith, que seria restaurar a igreja, e também traduzir o livro de Mormon pra nós. Que é o livro que nós temos hoje, né? O livro de Joseph Smith. Ele é o livro de Mormon. O livro de Mormon é uma prova do trabalho inspirado de Joseph Smith. Porque se o livro for verdadeiro, significa que o profeta que traduziu, que é Joseph... Verdadeiro. É como se fosse um testemunho da veracidade do trabalho dele, né? Da veracidade dele como profeta. Porque, realmente, eu nunca conheci o profeta Joseph Smith em pessoa, mas eu posso ler o livro de Mormon. E eu posso ver se aquelas palavras que estão escritas são verdadeiras, se realmente vêm de Deus. E assim, é como se fosse um testemunho pra mim, né? Porque eu posso saber, posso perguntar ao Senhor se o livro de Mormon é verdadeiro. E se Joseph Smith foi realmente inspirado e chamado por Deus pra ser um profeta e traduzi-lo. E quando eu recebo essa resposta, porque se o Senhor falar assim, não, não é verdadeiro, então tudo que vem com a igreja toda, né? A gente fala que o livro de Mormon é como se fosse o pilar principal da igreja. Ele segura tudo. Porque se o livro de Mormon não é verdadeiro, então o trabalho de Joseph Smith, tudo, não foi ele. Nós temos um vídeo falando sobre o livro de Mormon, se você quiser, vai checar nos cards, ou aqui embaixo na descrição, vai checar. Mas só depois você terminar de ver esse vídeo aqui, tá? Ver esse vídeo por completo. Porque quando Joseph tinha mais ou menos a idade da Sabrina, um anjo apareceu, chamado Anjo Moroni, e disse pra ele onde estavam enterradas as placas com aparência de ouro pra ele traduzir o livro de Mormon. Só que tem uma coisa que esse anjo disse, que às vezes nós não lembramos. Ele disse assim, o teu nome, Joseph, vai ser conhecido por bem e por mal entre todas as nações. E as pessoas vão falar bem ou mal de ti. E isso tá se cumprindo hoje. A gente acha muita coisa ruim sobre Joseph Smith na internet, ou as pessoas falando, né? Mas também achamos coisas boas. Então, você é convidado a investigar as fontes e procurar saber quem foi esse homem. E depois fazer que nem a Alana fez. Orar pra saber se ele realmente foi um profeta de Deus. Ler o livro de Mormon pra saber se é um trabalho divino ou não. Então, o Joseph Smith, ele deu a vida, ele foi assassinado em 1844. E muitas pessoas estavam com... Quem é que estava perseguindo ele mesmo? Ah, muita gente. Os membros da igreja foram expulsos de um estado, formalmente pelo governador. Tinha turbas querendo assassinar o profeta. Os poderes das trevas estavam se reunindo contra ele. Mas ele cumpriu a parte dele, deu a vida. E agora temos o legado dele, né? E que pra mim é uma prova de que se Joseph Smith fosse só um doido, né? Ele não ia incomodar tanta gente como ele incomodou, né? Ninguém ia nem dar ouvidos pra ele. Mas realmente ele foi chamado por Deus. E Satanás sabia disso. Então, ele colocou muita gente no caminho dele pra persegui-lo e fazê-lo desistir. De terminar a obra dele. Sim, é muito triste, né? Você parava de pensar que uma pessoa foi assassinada por estar fazendo algo bom. Mas nós somos gratos por ele ter feito isso por nós. Porque hoje nós temos essa igreja. Nós temos o livro de Mormon através dele. Nós temos o sacerdote através dele. Então, somos muito gratos por ele ter sido um profeta tão importante. E ao terminar esse vídeo, eu quero prestar meu testemunho. Significa que eu quero compartilhar meus sentimentos sobre esse homem, Joseph Smith. Porque é realmente um homem que admiro muito. Joseph Smith foi o instrumento de Deus pra trazer de volta as verdades preciosas que se perderam por causa da grande apostasia, o afastamento da verdade que aconteceu depois que os apóstolos de Cristo foram mortos. Então, eu amo o profeta Joseph Smith. Ele viveu muito pouco tempo na terra, mas realizou um trabalho extraordinário. Trouxe à luz o livro de Mormon. Ele organizou o sacerdote de Deus. Trouxe os templos. A igreja só é o que é por causa do trabalho deste homem incrível. Então, eu também sinto vontade de dizer aleluia, que nem disse o presidente Brigham Young. Não vou te abraçar, hein? Se eu venho no pessoal, eu quero dar um abraço, eu sou cheiroso. Não chega tanto. Mas com certeza eu quero dar um aperto de mão e dizer muito obrigado, irmão Joseph. Muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu sacrifício, pela vida, né? Ele deu a vida. Queremos te convidar a conhecer um pouco mais sobre a obra de Joseph Smith. Entender um pouco melhor por que as pessoas são tão gratas por ele, né? Se você é membro da igreja, eu imagino que você já sabe, porque você tem muitas bênçãos na sua vida por causa do trabalho e da vida de Joseph Smith. Se você não é, nós queremos te convidar a ler o livro de Mormon. Ler Doutrina e Convênios. Ler Doutrina e Convênios. Orar. Se tiver uma dúvida, ora. Ou, chama o Helder para ir ao bom missionário para conversar com ele. Mas não julgar o homem sem conhecer a sua obra, sem pesquisar e ler o que ele escreveu, não o que outras pessoas escreveram sobre ele. Sim, muito importante não julgar ninguém, gente. Não julgue ninguém. Amor ao próximo. Amor, amor. Então aí, deixe os comentários, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e no próximo a gente se encontra. Até! Até! Tchau, tchau!